Música 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 é a fé, a fé perfeita a fé perfeita o Fr. Brannham diz na mão do O Eternel sur-Elyse Brannham diz isto Paragraph 14 Fr. Brannham diz Restem constantemente Sous la puissance de la prière Restez constantemente Sous la puissance de la prière Parce que la prière change les circunstances La prière change la morte à la vida La puissance de la prière Ça change même la pensée de Dieu Même si Dieu avait dit que vous mourrez A fait que la prière La chose sera changée Même si tu étais pauvre Même si tu étais malade Même si les docteurs t'ont chassé Sur ta présence ici Dieu t'accorde ce que tu as besoin Oh bien aimé dans le Seigneur J'aime entendre la parole de Dieu Parce que la parole de Dieu est vitamine Le brûl de Dieu La foi dans le Seigneur Paragresse 18 Frère Brennan me dit ceci Il est le consommateur de notre foi Jésus Sa nourriture c'est notre foi Est-ce que ma soeur et mon frère Vous savez la foi ? Est-ce que nous avons la foi ? Est-ce que tu as la foi ma soeur et mon frère ? Ta foi à toi C'est ça la nourriture de Dieu Il est le consommateur de notre foi Si vous n'avez pas la foi Vous ne serez jamais agréable à Dieu La foi c'est une subsistance C'est comme vous portez votre costume C'est comme si vous portez votre chemise Donc quelque chose que vous vous avez fait Personne d'autre ne peut pas te dire le contraire Aujourd'hui Nous ne voulons pas avoir la foi imaginée La foi imaginée C'est comme j'ai quitté Djobourg Pour venir ici à Pretorien Ça c'est la foi imaginée Je connais que je suis en train de partir Et je vais rentrer Mais la foi parfaite C'est la création Appeler quelque chose Qui n'est pas comme cela est C'est ce qu'Abraham était Abraham a accri A celui qui lui a dit ça Abraham ne pouvait pas trembler Abraham ne pouvait pas le laisser Abraham ne pouvait pas s'absenter à l'église Parce que les saliers pouvaient continuer Oh, bienvenue Très bonjour Mathieu Dans le message intitulé de Septième Sceau A la grande Septante-cinq Septante-ci s'il dit Toute chose dans la Bible est mathématique Amen Toute chose dans la Bible est mathématique Regardez Abraham Abraham a fait 25 ans Il a fait 25 ans Il a fait 25 ans Abraham Mais ce que l'Abraham a dit Toute chose dans la Bible est mathématique Mais regardez maintenant Chaque personne dans la Bible Chaque personne dans la Bible Il est toujours avec 7 âges de l'église Chaque prophète quand Dieu l'appelle Il a toujours 7 âges de l'église Mais regardez maintenant C'est ton d'Abraham Il a fait 25 ans Il a fait 25 ans Mais ce que Abraham a dit Toutes choses sont mathématiques Et chaque prophète a toujours 7 âges de l'église Mais regardez maintenant C'est 5 ans ici Quand vous prenez ce mot Toute chose dans la Bible est mathématique Tu as dit à Moïse Que je vais faire sortir le peuple Pendant 400 ans C'est ce qu'il a promis Cet homme là Mais quand Moïse a fait 8 Moïse a fait 430 ans Dans les chiffres romains Les zéros ne comptent pas Mais 4 plus 3 égale congrès Vous voyez un peu ça mon frère et ma soeur Donc nous sommes dans l'âge mathématicale Frère Branham a dit Dieu il marche avec des lettres Et il marche aussi avec la mathématique Regardez Élisée Il a fait combien Il a dit à la main J'ai fait 3 7 fois Vous voyez le premier de mon frère et ma soeur Regardez même Jonas Il a fait 3 jours Dans le ventre du poisson Mais il a prêché 40 ans Mais il a prêché 40 jours Quand vous prenez 4 plus 3 égale 7 Donc chaque messager qui vient Il a toujours 7 âges de l'église C'est pour moi en ce dernier temps Tient nous ça vous voyez William Rannan Il est le 7ème messager Il est le 7ème étoile Il porte le soulier numéro 7 Lui-même résume la venusette Vous voyez vrai ? Donc 7 et 7 et 7 et 7 et 7 et 7 C'est l'achèvement Amen Dieu a terminé cette course Est-ce que quelqu'un peut dire à me Amen Amen Notre prophète à nous Notre prophète à nous Le 7ème messager Le 7ème message William Rannan William Rannan Vous êtes en train d'acheter des Vigiles D'autres Je ne comprends pas Fait en casse Nous achetons Chevrolet Nous achetons Mercedes Jeep Vous voyez le couronnez-vous là Très content Pourquoi ? Pourquoi ? Il faut que tu puisses avoir L'esprit de cet âge Vous devez savoir le spirit de cet âge Quand Dieu a voulu Quand Dieu a voulu Compris ça Regardez ici derrière Look at you, beloved Dans l'Apollo 12 Dans l'Apollo 12 Quand on a voulu fabriquer Les visées pour aller dans la ligne Quand on a voulu faire ça On a essayé tous les moteurs Chevrolet, Mercedes et Conceau Ça ne pouvait pas amener Les visées dans la ligne Mais maintenant Ils ont cherché maintenant Un moteur Qui était plus poussant C'était le moteur de BMW BMW Vous voyez C'est un âge Même la science a compris Mais Dieu a caché quelque chose Dieu a caché quelque chose Nous sommes dans l'âge de cet homme C'est le nom de William Branham Branham, Mario, William William, Mario, Branham Vous voyez un peu ça fait Nous sommes dans son âge C'est le message de William Branham Qui a amené les gens au ciel C'est le nom où tu écrives хочется C'est le nom de aider C'est le nom de joie Se você ouvir o chante que não se torne, será a mim. Então, agora, quando você me conta, você vai dizer a mim, eu vou dizer a mim, Jesus, para mim, é o mensagem de William Branham, que o pastor não está tentando repetir aqui. E se eu me repetir a William Branham, o miracle deve acompanhar. Então, eu devo acompanhar. Mas o latino será aqui. É que eu te pedi a mim. Que é o problema? É que eu te pedi a mim. É que eu te pedi. É que eu te pedi a mim. É que eu te pedi a mim. Mas porquê podemos nos ensinar de igreja? Como nós nos ensinarmos da Igreja? Porquê? Porquê? Nós estamos ensinarmos a fio de frio. Nós estamos ensinarmos a fio de frio. Olha meu irmão Olha meu irmão Você sabe Quando Deus foi para Abraham Quando Deus foi para Abraham Ele comeu com a viagem de rôdia Ele comeu com a viagem de rôdia O carne foi cozido Mas Deus comeu com a viagem de rôdia Ele comeu com o rôdia Ele comeu com o rôdia Ele comeu com o rôdia Deus comeu com o rôdia Ele comeu com o rôdia Mas você e eu Jesus chama de comer a viagem de rôdia Deus e eu Ele comeu com o rôdia Qual é o escandal que Deus nos deu Nós somos devenidos de cannibais Nós somos devenidos de zumbis Mas veja, meu irmão e meu irmão e meu irmão e meu irmão. Os apóstolos que os apóstolos foram abandonados, eu disse, é por causa de comer a carne de nós. E a carne de um homem que nós estamos comendo. É o mensagem que nós estamos comendo. É a palavra revelada. O Senhor que pediu a nós. Mas como é Deus aqui? Ele veio se referir a você. Ele veio se referir a mim. Mas por que nós estamos comendo? Ele veio se referir a mim. Meu irmão e meu irmão e meu irmão e meu irmão. O Deus que você ama, não é no céu. O Deus que você ama é em você. O Deus que você ama é em você. Mas por mim, você será um sorciê. O que é um sorciê pode fazer? O que a maldade pode fazer? O que o amor pode fazer? Nós temos, em nosso caso, a potência da resíção. Amém. 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 Eu não me disse que não faz o mensagem. Mas depois, eu me ouvi, você escuta, você lê, e eu disse que eu disse que você é meu nome. Entendem, eu te encontrei. Oh, meu amigo, nós somos muito contentos. Nós somos ressuscitados com Jesus. POTENTIELEMENT. POTENTIELEMENT. Porque quando você recebeu esse mensagem, você é a Résileção. E nós estamos tentando de receber a Résileção do corpo. Mas estamos esperando o resultado. A mensagem de Deus. Sejam bem. Oh, Dereme. Sejam bem. Eu quero ler algo. Está aqui. Está vendo aqui? Oh, 12h21. Você disse? À 12h30. Não, não. 13h10. Ah, sim. É bem, é bem. Eu amo você. Amém. De supernaturais. O supernaturais é aqui. É aqui. Eu disse aos pessoas que antes de sair da África do Sul, eu preciso prestar inglês. Eu preciso prestar inglês. Eu preciso prestar inglês. Não, não, não. Porque a língua é a língua que Deus falou. Deus falou inglês. 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 Deus lhe dê90. Deus falou inglês. Deus falou inglês. Dr �isse. P thê tomado inglês pro milagre. Meu Deus们, vamos lá ver o que elas escolheram внутри. Pero você escolhe o queucks resta do que ele é do que é. O que é que eleразçava é o que é que eleugescava. Ele era da prazer. Jesus fez eleira prazer. Você já enfrentou a donde collaboration tem queate de ter ninguém, Deus José. O que é isso? Nós somos da liga do rujusma. Nós somos da liga do rujusma. Est-ce que alguém pede uma vez? É Moíse que veio com o batom. Para liberar o povo. Para liberar o povo. Mas tudo isso, a demanda da fé. Não a fé imaginada. Mas a fé. Um profeta que Deus enviou. Ele veio com o batom. Que o filho do faraão lhe deu. Que os sons do pharaoh lhe deu. Como criticam. Mas vejam. Nós somos da Moís. Ele vem. Quando Moís vem. Ele não vem mais rápido. Ele vem com algo. Quando Moís vem. Quando Moís vem. Ele vem com a cruz. E essa cruz. Ele vem com a cruz. Ele vem com a cruz. Mas quando chegamos a esse último tempo. Nós temos ainda o Moís. E esse Moís vem. Ele não vem com o batom. Ele não vem com a cruz. Ele vem com a cruz. Ele vem com a cruz. Não vem com a cruz. Ele vem com a cruz. Ele vem com a cruz. Com a cruz nessa Essa paz que chassem Adam e Eve Na jardine de verão Hoje essa paz A grandeza de Ria Brana Não retou a minha vida, meu irmão Se você é malade Não há de malade A minha vida hoje É o mensagem de Ria Brana Oh, bem-aimente, Senhor Por que você me gosta? 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 O universo é aqui Os alunos que você foi selecionado Para ter a fé que você tem Na terra onde os gente marcha Os alunos não se diz 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 Então, você é um vertigo Os alunos não se diz Que a gente prende no marco Eles bouteillou dois litros E não no Congo, isso não aconteceu. Mas você, você te disciplina para crer esse mensagem. Você não pega o gancho, você não te protege, você não te protege, você não te protege, você é como um filho de Deus. Minha sœur e meu irmão, hoje, você tem que pedir algo a Deus. E Deus tem o poder de te o dar. Minha sœur e meu irmão diz assim, não demanda de pequenas coisas, não demanda de grandes coisas. Minha sœur e meu irmão, demanda de grandes coisas, demanda de saúde, não a saúde de compreender, não a saúde de compreender, não a saúde de compreender, demanda de saúde que vem da parte de Deus. Minha sœur e meu irmão diz assim, não a saúde de compreender, não a saúde de compreender, não a saúde de compreender, não a saúde, não a saúde. A fé é a nossa vitória A fé a fria o caminho Na mer rúgula A fé a fria o caminho Na Jordão A fé a feito muitas coisas Os cinco pães Para a fé Isso a nourrir 5 mil homens Sem contar as mulheres e filhos É só três filhos que você tem lá Por que você brilha? Por que você brilha? Por que você brilha? Por que você brilha por meu lenço? Por que você brilha? Por que você brilha por meu lenço? Por que você tem que ver como Deus não pode fazer? Eu mesmo é Deus que chassem de Deus que guia os malados Eu sou lá Que é um véguilhinho em frente a você? Eu me sinto Se você quiser ficar como isso Você quer que eu me fale Eu sou um ínci Mesmo que eu não tenho dinheiro Mas eu vou achar os véguilhos PMW Não, 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 não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ele disse que você deve estar juntos comigo, com ele, e eu, com a igreja, perguntar quantos milagres, quantos milagres, eu o pastor Antônio, e o pastor Antônio, a levado uma requete por telefone, uma senhora que havia cancer na boca e na boca, e a um movimento, mas eu sou, eu prestei, a enviado apenas o mensagem no WhatsApp, quando a mãe de seu filho, após o telefone, ela colocou em orelha, automaticamente o cancer, e a parte, eu sou aqui em Afrique do Sul, se eu me consultei, se eu me mandei, eu nunca vim para prestar, eu te digo a verdade, eu falei ao pastor, eu disse que a turnê mudou, eu disse ao pastor, eu disse ao pastor, pague os que estão mal, não aquele que tem mal de cabeça, aquele que tem mal de cabeça, que chasse no palado, mas nós precisamos para o Senhor que chasse no Lord, não aquele que tem mal de cabeça, mas hoje eu quero me dar para o mundo, mas hoje eu a fémini, eu quero te dizer que a bolta de cabeça no chão, eu te digo a pedra, joi, eu te digo a pedra, eu te digo a pedra, ja, eu te digo que o que segundo que a pedra, você se eu me atreste, o rádio, se dê a parte, a solução é realista, a solução é realista, a solução é realista, Amém 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 Não é te province Amém Mântula Mãe Sine Marrech ReceIX Denasmus Será vingcer Agora A vi Ele não queria me irritar. Eu vou te dar um dia a dia. Eu não quero falar. Eu não quero te dizer. Mas você vai ver como minha fé é. Eu sou venha a revolver. Eu vim para você revolver. Eu vim para revolver. Você é um filho de Deus. Você não é um pai para olhar aqui. Mas você, você é uma tabela. Você vê como essa. As promessas de nosso juro. A Bíblia diz, Before I will send you an archa de prophet. Before I will send you an archa de prophet. Jesus é um filho de prophet. Quando você sabe que o prophet é um outro caso, Deus não pode te matar. Deus disse a Moisés. Deus disse a Moisés. Deus disse a Moisés. Moisés disse a Moisés. Quando eles pêcham. Quando eles pêcham. Eles são o povo de Moisés. Mas quando eles agiram muito bem. Deus disse que é meu povo. Ele disse que é meu povo. Você sabe que é meu povo. Quando nós pêchamos. Deus rejeitou a Moisés. Moisés, o povo é fechou. Mas quando eles marcham e dizem. Deus disse que é meu pai. Então quando você veio. Para destruir esses caras. A mulher de Moisés está ali deba. Ele disse que não. Ele disse que não. Deus disse que é meu pai. Moisés disse que é meu pai. Ele disse que é meu pai. Finalmente. Ele disse que é meu pai. Ele disse que é meu pai. Ele disse que é meu pai. Eu vou falar. Quando eu vim. Eu andei entre Tchungu e Jusak. Quando eu estava entre Tchungu e Jusak. Ao 11h. Ele disse que meu pai foi morto. Ele me chamava e dizia que seu filho é morto. Meu filho morto. Ele disse que meu pai foi morto. Quando eu vim aqui. Eu não sei onde eles pêcham. Eu disse que é meu pai. Eu disse que é o diabo. Ele disse que foi o diabo. Ele disse que ele era morto. Eu disse que meu pai. Ele era aquele que estava dentro da igreja Meu nome é o Pinae de Reserva Eu disse Pinae de Reserva Reste enterrado, não faça Eu venho aqui Quando eu prestejo Dê-lo na igreja As pessoas estão tentando o guarda-lhe O homem que lhe pode dizer Fale O homem disse Muitos de pessoas falam de Jesus Mas se eles não conseguem acreditar em William Branham Eles irão fazer a tua reprise Por que isso? Muitos de pessoas falam de Jesus Mãe Amélico, Angola Jesus, Jesus, Jesus Mas tu és ati a William Branham A trazer as pessoas a te croire A te croire como nós Mas a te croire em torno de seu filho É para nós que nós somos como isso É para nós que nós somos como isso É para nós que Jesus É para nós que Jesus É bem É bem É bem É para nós que Jesus É para nós que nós temos que deixar A place ao passado Nós estamos em torno de nos seguidores Se ele vira à gauche Ou parta à gauche Se ele vira à droite Ou parta à droite Ou parta à droite Dirá단s Não é cale O que é ele? O que é ele, criou-me? A humanidade O que é ele? Não é cale Nós adoramos um Deus que está em você. Nós adoramos um Deus que está em você. O supernanteiro, sua place não é para o céu. A place da natureza é da terra. Mas o coração está no céu. Entra e intercide. Vocês forem ver o que eu quero dizer. Mas o Espírito está em nós. O Espírito nos queridos. E Deus utiliza sempre os homens. Os homens que têm desfeitos. Os homens que têm desfeitos. Os homens que têm desfeitos. Mas ele envolveu o mal para lá embaixo. Deus te cria. Deus te cria. Deus te cria. Como eu te cria, Deus te cria. 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 Se não, ele não é para o céu. Por que todos nós podemos estar juntos sem ser convenidos? Como as duas pessoas se tornam juntos. Mas o mundo é mal. Mesmo que todo mundo morre. Mesmo que todo mundo morre. Eu sempre chato. Amém. Sempre. Eu sempre. Que todo mundo abandonas. Que todo mundo te abandone. Que a família pense o mal de ti. E o mundo é para o mal de ti. Que o mensagem é o mal de ti. Como as mensagem são a fictória. Oh Dio e Dio A féminha A féminha A féminha O que o nome diz Ele Deus usou pessoas E ele não comece de pessoas Paragraf 40, no mensagem é titulado A féminha Quando eu vou dizer algo, eu vou ler Eu estou lendo, mesmo que você forlou, eu estou lendo Eu estou lendo, eu estou lendo Eu estou lendo, eu estou lendo Eu estou lendo Eu estou anual Eu não ativale이 Eu não ativalei Deus não usa organização Deus usa indivíduos Deus usa indivíduos Deus usa indivíduos para a returne de esta igreja para todos que podem usar através de seus olhos através de seus olhos Deus absore para a returne de alguém Deus reençoe para o successo Nós precisamos de dons aqui um dons verdade para que a previsão pode passar essa tenda Ele precisa que esse don se manifeste. Um don que atirem as pessoas de tenebre para nos levar à la liniere. E a liniere hoje é a palavra feita e chê. E essa palavra feita e chê é Malachi 4. Amém, amém. E quando nós ouvimos Malachi 4, a complet. Quando nós ouvimos o capítulo 2, 38, a complet. É uma limiência. Quando nós ouvimos um preu para os malos, ele é guia. É uma limiência. É a complet. Mas tudo isso, isso precisa de fé. Vos fé é comum. Minha fé é comum. Minha fé é comum. Minha fé é comum, meu irmão. Hoje, nós temos que ser que esse dia de história que ele cuide de história, que ele prende a chair. Quando você terá um casamento. Quando você terá um casamento. Quando você terá um casamento. Isso é a luz. O mundo te deu o nome. Mas Deus te deu um casamento. Mas Deus te deu um casamento. Eu souberia que ele me dê um casamento. Eu souberia que ele me dê um casamento. Porque eu sou um pastor de uma double porção. A double porção. A double porção. Mas eu sou um casamento. Mas eu sou um casamento. Eu sou um casamento. Eu sou um casamento. Eu sou um casamento. Mas eu souberia aHAHA. É o Eli e a Elisa. É, o Eli e a Elisa. É Jesus e o Bouse. É Jesus e o Bouse. Não é white. É Deus que disse que ele colocou. Todo mundo tem muitos filhos. São o capítulo 121. Não os 3, os 4, mas tudo. Todo mundo morre. Você vai te dizer. Você vai te dizer. Eu gosto de ver muitos filhos. Quando eu marcho como Abraham, como Jacob. Eu marcho assim. Vem! Tem que eu dizer. Tem que eu dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Mesmo na igreja. Se a igreja não tem uma nova igreja. Esta igreja é uma igreja. Não tem nenhum membros. Por que você acredita que você ainda não tem uma igreja? Nós vamos falar de silêncio. Nós vamos falar da natureza. Nós vamos falar do supernatural. Psaço, capítulo 121. Psaço, capítulo 121. 29. Escute. Ou então... É isso aí. Nós vamos falar. Aqui, na África. Você vê. O governo, o que vai fazer? O que vai o governo? Você não sabe que oia é a igreja. Não sei que a família é a igreja. Josué disse, eu e minha casa servirão à luta. Ele não disse, eu e meus vizinhos. É por isso que você precisa prestar para que Deus possa te dar os filhos. Ele morreu 5 mil homens sem compter os filhos. Ele morreu 5 mil homens sem compter os filhos. Não são apenas os filhos que ele diz. Eles dizem. Que eles dizem. Deus não disse, Deus não disse que você poderia estudar os filhos. Ele disse que você iria colocar os filhos. Ele disse que você iria colocar os filhos. É a palavra. É a palavra. É, é. É, é, é. É, é. Ok. Ok. Tu és avec nous, bien-aimés. Nous voulons vraiment que Dieu puisse nous assister. We would like God to help us. Que nous puisse nous assister réellement pour que cette Église puisse avoir beaucoup de membres. Amen. Truly, help us to have your members. That's my thing. Moi, je suis un évangéliste. I'm in evangelism. Je suis en train de demander à Dieu qu'il puisse me donner la langue anglaise. Vous allez voir. Amen. I'm asking God to grant me English language. You shall see. Le jour que je parlais bien l'anglais à Diable, il aura des troubles dans son cas. Je suis en train de le regarder comme celui-ci. Je termine, c'est ma sister. C'est terminé. I'm reading a team and when I hang the session, it's over. Je regarde. Les enfants comme ça, ils parlent l'anglais. C'est saiyé. Ne vous dis pas prendre le sang. Mais le seul change. Amen. C'est pourquoi je suis toujours à côté des enfants et quand ils parlent quelque chose, je dis, répète encore. When there's a song. Repeat again. Repeat again. J'écoute ça, je dis, ah. I listen to it. C'est comme ça. That's how it is. Oh, bien aimé. Beloved. Oh, la 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 la. Le temps est en train de passer. The time goes on. Le temps est en train de passer. The time went on. Il nous reste à peu près 25 minutes. About 25 minutes. Je ne vous lis pas aujourd'hui. Je vais vous lire le jour que je viendrai pour vous parler. Oh, bien aimé. Le Seigneur, est-ce que vous croyez que ce message est la vérité? Le message est la vérité. Moi, c'est le blanc, ma soeur et mon frère. Nous n'avons rien à gagner. Ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous demande, c'est avoir la foi. Et cette foi que nous devons chercher, ce n'est pas la foi imaginée. Ce n'est pas la foi imaginée. Oh, la foi de manger le boucaribe. Même tout le monde peut manger. Mais nous sommes en train de demander qu'il nous donne des grandes choses. Et la grande chose que nous sommes en train de demander d'abord, la première chose, c'est la vie éternelle. C'est ça les grandes choses. Et dans cet âge ici, ce qui était difficile à réaliser, Elie a dit, « Tu me demandes quelque chose de très difficile. » Mais arrivé dans cet âge, il avait demandé la double pension à son temps. Mais Elie lui a dit que tu lui as demandé quelque chose de difficile. Mais arrivé en ce dernier temps, Elie d'aujourd'hui, William Mano Branham, des fois à T-Rite, il lui a donné le double du salut de ses enfants. Mon frère et ma sœur, si la vie éternelle est donnée, ça répandit. C'est seulement la maison. C'est seulement les équipes. C'est seulement quoi ? Le voyage. C'est la santé. C'est les enfants. C'est les diables. Son règne est terminé. Son règne est terminé. Parce que la puissance de la résurrection, Christ personnifié, est à fait de nous. Moi, je le crois de tout mon cœur. Tu ne peux plus encore ramper. Si tu es en train de chercher la santé de tes enfants, moi, je les donne au nom que je suis. Amen. Élie a dit il ne plaisant ni puits ni rosés sinon à ma parole. C'était que la foi. Lui qui était sous le sang des animaux, il a fermé le ciel et la terre. Mais attendez, plus fort de raison, toi et moi, nous sommes sous le sang de Dieu lui-même. Les sangs d'un innocent, les sangs d'un Dieu, l'incomparable Jésus, son nom ne peut pas être remplacé. Est-ce que quelqu'un peut dire à nous ? Les gens qui ne peuvent pas être remplacés. Les Jéhovah de l'Ancien de Sama, éternel, souverain, unique, sauver le nom de Jésus. Il y a la puissance de la résurrection. Même si tu étais pauvre, ce matin, tu deviens riche. Est-ce que tu dois comme cela ? Même si tu n'avais pas encore payé la maison, on ne te chassera pas. Tu vas payer, tu vas acheter la maison, tu seras guéri, tu vas épouser. On est bien. Le nom de Jésus, recevez cela. Recevez cela. Nous croyons dans un Dieu plus grand. Satan est vide, frère. Satan est vide. L'homme de Galilée, le Dieu de William Branham. Frère Branham me dit, il y a deux sons sur cette terre. Il y a l'homme de Galilée et l'homme de Kentukim. L'homme de Galilée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Kentukim, c'est notre prophète. Frère, qu'est-ce que vous cherchez ? Vous cherchez quoi ? Qu'est-ce que vous cherchez, frère ? Regardez aujourd'hui, si vous faites un accident, quelque chose d'accident avec son veilleux, il faut qu'il puisse en mener, on puisse déborser cela. Mais dans cet âge, un veilleux cognait, mais Branham est en train, l'ombre de Branham déborser le veilleux. Il donne tout à l'affaire. Vous voyez comment ? L'ombre de Pierre chassait le démon, mais l'ombre de Branham déborser le veilleux. Le veilleux d'une part d'âme. Le veilleux a reconnu que la présence de Dieu était ici sur la terre. La présence de son corps était là sur terre. Une veilleux déborser sans argent, sans rien payer. Mais les autres, quand ils font l'accident, ils font qu'ils payent pour nous déborser le veilleux. Vous pensez à quoi ? Ce matin, il va déborseler ta vie. Il va déborseler la pauvreté. Il va déborseler la pauvreté, sa vie. Est-ce que vous croyez la parole ? Si vous ne savez pas, nous sommes un peuple. Un peuple vigilant. Un peuple béni. Un peuple qui a la foi parfaite. Est-ce que vous croyez que vous avez la foi parfaite ? Le prenant me dit, les disciples n'avaient pas la foi parfaite. Parce qu'ils ont manqué, donner la guérison à cet enfant épileptique. Et dans cet âge, dans cet âge, un enfant tamponné, un enfant tamponné, déchiqueté à l'amour, déchiqueté à l'amour. Mais la présence de l'homme de Kentucky avec l'homme de Galilée, cela a donné la réponse. quand vous savez Jésus en vous, Jésus, c'est la réponse. Jésus, c'est la guérison. Jésus, c'est la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Jésus, c'est la bonne simply. Jésus, c'est la pure, j'ai Heath backdrop. Jésus, c'est la pure. Mission, j'ai uneeté drive. Le code de la fin, c'est la pure. C'est la puresta. Quando Deus fala, as respostas estão em conta de problemas. Quando eu assisti a essa prédicação, Eu me lembro de uma vez que eu estava em Mokali, quando eu passava em Mokali, eu fui embora da Universidade, eu fui lá para prestar, e eu fui para prestar uma prédicação que eu tinha titulado Fais-nos-sortir Deus da História. Eu prestei na segunda parte de Deus da História. Eu ainda não liei a prédicação. Eu ainda não liei a prédicação. Quando eu comecei a prédicação, todo mundo se encontrou em Mokali. Todos se encontravam em Mokali. A solução foi avançada para problemas. E essa igreja hoje conta mais de 1000 pessoas. A igreja tem mais de 1000 pessoas. Eu fui para outra igreja. para o aeroporto lá-bas. Eu estava na calma quando eu me preparava. Eu prestei sobre o Evangelho suratural. Eu prestei sobre o Supernatural. A primeira vez que eu saí a colocado o microfone, foi minha interpretação que estava lá. Ele colocou o microfone. Então, eu já estou lá. Ele colocou a bolido. O Senhor. Ele colocou o perdoa o Evangelho. O Senhor. O Senhor. O mensagem do Fr. Brigham Deus é uma igreja sem poder Eu não posso conceber um Deus Quem é capaz de guiar uma maldade? De livrar uma mulher A qual é o Deus nos serve? Eu não posso falar sobre essa questão aqui Moisés atravessa a minha mão Você pode falar sobre ele? Nós vamos atravessar a minha mão Nós não temos problemas E esse problema é que o Deus de Moisés vem em cena Problema 1, o Deus de Moisés Amém Meu irmão O Deus de Brânham Não pode descansar para a palavra Sem que ele tenha a poder de resídução Não pode descansar para a palavra Não pode descansar para a morte O problema que há em você 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 Onde o corpo foi arrumado Deus é capaz de ressuscitar essa vida de graça Amém Deus é capaz de te dar hoje 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 Amém Um homem como você e eu. Mas olha agora, meus irmãos. A porção que o Moís havia, é verdade que Joshua havia. Mas o que nós temos, e o que Moís havia, e o que Elísia havia, e o que Branham havia, tudo é reunido. E Deus nos deu. E Deus nos deu. Você quer Deus? Ele perguntou à Jédéon, que as-t-il empruntei? Ce que tu as empruntei aujourd'hui, est plus que les bâtiments de Moïse. Ce que tu as empruntei, est plus que la voix que l'EI avait prononcé, Élie, pour que les céus soient fermés. Parce que le message ici, vous avez dans le Cien et le Nouveau Testament. Et quand Jésus est venu, Il nous a renvoyé dans l'Espritura, il dit, Eu estaria com você e mesmo em você. Então, agora que nós falamos, Deus está em você. Amém. Nós vamos nos levar. Nós vamos entrar na presença de Deus. E o homem de Deus virá para tirar a prião. Se você tiver uma pergunta, place-la em frente. Quem conhece o que Deus fez na igreja, eles conhecem. Nós vamos nos levar. Esse Jesus, eu diria hoje, eu nunca vou prestar um Deus historico. Porque ele é o Deus da história. Eu não preciso. Amém. Vamos. Estarei em sua frente. 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 Amém. 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 Nós temos comprado que o Senhor quer o meu querido Na cidade é difícil, é para o que ele existe, não é possível, é para o que ele existe, não é possível É para o que ele existe, não é possível É para o que ele existe, é para o que ele existe É para o que ele existe, é para o que ele existe, não é possível É para o que ele existe, não é possível, é para o que ele existe, não é possível É para o que ele existe, não é possível, é para o que ele existe, não é possível Amém. 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 Stormez la prière, il est là ! Si vous avez une requête, soumettez-la à votre étiez. Oui, à l'hôpital on demande l'argent. Mas Deus demanda a sua fé Porque Ele disse que tudo é possível para aqueles que creem Se você cria, você vai o que você precisa Sem prião, em suí os cantos Ele é o milagre, ele pode acampar Suive a prião e cria-la Cria-la Os formadores dizem Amém os gente a cria-la Isso não significa que Ele é o dia Não Amém os gente a cria-la É ser honnente e sincero Ele passei a todo o seu coração Ele abriu seu coração Para te mostrar como ser bem Como receber a bênção e a guia-lison Cria-la-se mensagem Cria-la-se e Deus que envoie-se mensagem E a prião de fé Você vai trazer a quem Você vai trazer a quem eu seja Suive a prião com fé e Deus responderá Amém 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 Eu venho com seu nome esta dia de hoje, eu creio de todo o meu coração que você estava em Lerémi. Eu acredito com todo o meu coração, meu irmão e meu irmão, meus irmãos e irmãs são loucados. Do tempo dos irmãos Brana, nós vimos os hospitais, pegar os malos e levar lá onde havia a campanha de evangelização. E como não remover o meu coração, nós vamos começar a retirar os jovens de igreja para descerar os hospitales. E aí, uma promessa que ele disse, Eu sou o eterno que parto nos fãs se guiando e que vos guiando de todas as malades. Eu vou te dar o seu iniquidão. Meu irmão e meu irmão e meu irmão, meu irmão e meu irmão. Toda a força e a maldade de cancer. Toda a força e a força, a força e qual todos os applications a mim. Meu irmãos e o meu irmão e 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 seu Filho! Evangelimos que Hallo , Vinícius e o que nós somos cantam para adorar, o ... She falou, cantamada. Nomem. SaZão não me muda. É Iza nome meu irmão... Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 Eu fiz a iniciativa de prião Então, vamos pedir até a fim de ano São os dois meses aqui onde o diabo se levanta Eu acho que é também o momento para os chrétiens nos levantar Para fazer face à pressão do diabo E nós nos sentimos sempre vencados Amém É assim que eu disse que eu vou conduzir o prião Eu vou conduzir cada mercredi, cada vendredi Justo até que o começo a nova ano No vendredi, havia a pluie que havia de ranger E com algumas pessoas vindo aqui E com a primeira, nós não temos a reunião Mas os mercredis, nós estamos lá Muitos frères de printemps estão sem, eu não sei porquê Eu acho que há alguns que estão no trabalho Mas há alguns que não me disseram onde eles estão E porquê eles não vêm? Faz um effort Mantenha Deus em primeiro E você verá que o resto você vai dar de novo Então, não negligenciem o aspecto de prião É isso é nossa força Os chrétiens não tem muita força que a prião É lá que nós reposamos a nossa força É lá que nós temos a segurança em outras coisas Então, nós temos o tempo de prião Não vamos pôrir os mercredis ou os vendredis Nós vamos pôrir e vamos entrar na casa Amém Que o Senhor nos venisse Eu acho que há uma igreja que vai entrar Nós temos ainda alguns minutos